Música Proteja a Lamborghini e fique com ela Mister Beast é esse o vídeo que vocês querem? É esse chat, deixa o like aí então, é esse, é esse, é esse Tá ali Bem em cima desses trilhos tem uma Lamborghini de 250 mil dólares E o que tá vindo na direção dela agora é um trem gigante Salve Pedro De facto eu vou dar essa Lamborghini pro Blake Valeu E além de mandar o trem, eu também vou mandar esses oito soldados atirarem 10 mil balas na sua Lamborghini É a coisa mais assustadora que eu já vi É, vai ser divertido E você tem exatamente 24 horas pra construir o que você quiser pra proteger a sua Lamborghini das balas O tempo começa agora Tá, como primeira linha de defesa eu quero um muro de blocos de concreto Depois disso uns contêineres cheios de geladeiras E depois eu quero um muro de carros pra bloquear as balas Manda salve Você acha que tudo isso é suficiente pra parar 10 mil balas? Acho que sim, Jimmy Acho que não, hein? Acho que não Você não tem nada, então é melhor você começar logo O Blake foi direto pra três lojas Eu dei pra ele o meu cartão de crédito E ele conseguiu gastar 78 mil dólares em materiais E como eu não quero te entediar com tudo isso Vamos pular pra parte que tudo foi entregue A primeira leva de materiais tá começando a chegar Ai meu Deus, eu nem acredito que comprei tudo isso Isso nem é tudo, cara Ele comprou um caminhão pipa Os carros do ferro velho também chegaram E ele tem um contêiner gigante aqui Como ele conseguiu tudo isso? Isso é doideira Não liga pros caras com as metralhadoras Só finge que eles não tão ali Tá É? Na real, eu nem sei o que eles tão fazendo ali Já se passaram cinco horas E esse contêiner gigante vai ser a primeira linha de defesa contra 10 mil balas Eu acho que já tá bom, já tá bom Você acha que aquele contêiner de navio vai parar as balas? De jeito nenhum Então quer dizer que ele tá ferrado Ele não tá muito legal Ai meu Deus Já se passaram seis horas, você tá feliz com o seu progresso? Eu tô bem feliz Tem certeza? Eu não tava antes disso chegar Mas agora que isso chegou eu tô bem feliz Eu perguntei pra ele se isso vai parar as balas E ele disse que não E assim que o Blake percebeu que teria que se esforçar muito Ele não só trabalhou a noite inteira Traz os blocos de madeira pra cá Boa, boa, isso Muito bom, muito bom Mas também na manhã seguinte Melhorando a sua defesa Cara, ele tá enchendo o contêiner de navio com uma vanha e um tubo de... Muito importante o que esse cara tá fazendo Botando dentro do contêiner as coisas Muito bom E assim que eu vi isso Eu fiquei muito impressionado Me mostra o que você construiu Eu coloquei um monte de concreto na frente A parte mais alta do muro tá no meio Pra bloquear as metralhadoras daquela torre Porque elas são grandes e assustadoras Porque os carros e contêineres de navio e muita água E se você vier bem Você vai ver a Lamborghini dele escondida no meio de tudo Ela tá bem protegida ali dentro Nossa, e é uma huracã, hein? Coisa linda, hein? Você acha que tudo isso vai parar as balas? Mano, eu ficava ali na frente Eu falava Vocês vão me matar, fi Vocês que escolhem É, eu acho que sim Acho que você tem 50% de chance de sobreviver É a melhor chance que eu já tive Então... Eu ficava dentro do carro 10 mil balas Vem comigo até a Lamborghini Você tá competindo não só pela Lamborghini Mas também por 100 mil dólares Oh, papai, eu ficava aí O quê? É isso aí É isso, é muito irado, né? Vai ser suficiente pra cobrir o seguro Se passaram 24 horas Temos 8 homens assustadores E 10 mil balas contra tudo o que... AK 24 horas Temos 8 homens assustadores Ó, M4 10 mil balas AK-47 Ratio Contra tudo o que o Blake construiu Você tá pronto? Só vamos logo com isso Tô passando mal Estamos prontos pra atirar quando quiser, Jamie Senhor, atirem à vontade Entendido Preparar Fogo Meu Deus Eles estão atirando com tudo Meu Deus Que doiceira Eles estão conseguindo atravessar os blocos de concreto Ah, cara É isso Os muros do Blake estão me esmoronando E o que não contamos pro Blake É que essas armas são apenas a primeira de 4 fases que montamos Pra destruir a Lamborghini Ou, devo dizer O que sobrar depois Ou esse trem aí vai ser sacanagem Chegou mais uma metralhadora Mano, é uma Rambo É uma... É uma... 50? Ai, não Ai, tá desmoronando Não O concreto tá cedendo Só precisa de uma bala pra penetrar e chegar até a Lamborghini Ai, meu Deus Agora as últimas balas 10 mil Já acabou? Vamos lá Por favor, esteja inteira Por favor, esteja inteira Como ficou? Ela tá inteira 10 mil balas e nenhum arranhão, bebê Peraí Peraí Esse é o mesmo moleque Do último desafio que não conseguiu É ele Agora tá ficando interessante isso aqui Então, peraí Pra quem tá perdido Eu acho que ele já tentou 3 vezes Ganhar alguma coisa aí no canal do MrBeast E não conseguiu Esse é o quarto desafio dele Não tem nenhum buraco de bala na Lamborghini E se você ainda não sabe quem é o Blake Na verdade ele foi um competidor em dois vídeos anteriores Dois! Mas hoje ele voltou pra uma terceira e última tentativa De vencer o grande prêmio Tá pronto pra segunda fase? Tá vendo aquele guindaste gigante, Vim? Aquele negócio bizarro amarelo gigantesco Essa é a fase 2 Aquele guindaste vai levantar o seu carro a 30 metros do chão E em 24 horas vai deixar ele cair E você precisa pegar o carro sem deixar ele ser destruído É sério? Sério Tá legal, traz ele pra cá Enquanto a gente prepara a primeira queda livre de 30 metros de uma Lamborghini do mundo Lá vai sua Lamborghini, Blake O Blake começou a planejar como ele iria pegar o carro Eu não... Não... Colchão inflável? Faço ideia do que fazer Chandler, vem cá Oi, tô aqui Como você faria isso? Precisa de todos os travesseiros da cidade Depois pegar todos os colchões Depois pegar um cobertor Chandler, você tá montando uma cama gigante Depois um copo de leite mou Tá bom, para Você não tá ajudando Blake, faz a sua mágica É, mas eu ia fazer uma parada dessa mesmo, mano Não tem o que fazer Como que eu vou deixar a Lamborghini intacta? Então, galera Eu tenho boas e más notícias A gente passou na primeira fase com nota 10 A má notícia é que a Lamborghini tá lá no alto Tá? Então, alguém tem alguma ideia? Quer dizer... O que vamos fazer? Um castelo inflável? Castelo inflável? Até que essa não é uma má ideia Porque... Na real é uma boa ideia E depois... Não é não Depois de ser inspirado pela sabedoria dos trabalhadores O Blake montou um plano genial Eu vou montar os contêineres em um retângulo Bem aqui Com um X no meio Desse jeito eu vou poder encher o retângulo Com um monte de colchões infláveis Travesseiros Plástico bolha E em cima de tudo isso Castelos infláveis Mas o maior problema agora É que eu não tenho nenhum material Tudo que eu comprei é pesado De concreto ou de metal E nada do que eu comprei Dá pra ser usado na fase 2 Então eu não tenho material O Blake mandou sua equipe Comprar todos os travesseiros e colchões infláveis na cidade Eu não tô acreditando nisso Mas e apesar dele estar com muito sono acumulado Ele foi trabalhar Eu já tô no estágio em que eu me pergunto Por que eu tô fazendo isso mesmo? Ah é, pode crer Eu tô num desafio por uma Lamborghini Que tá pendurada lá em cima Quando os materiais chegaram O Blake já tava acordado Há mais de 24 horas E tava precisando muito ir dormir Vou tentar dormir um pouco Porque eu tô exausto E já são 4 da manhã E como o Blake tava muito cansado Ele acabou dormindo bem mais Do que tinha planejado Blake! É... Isso é sério? O que que é isso? Tem colchões, travesseiros e cobertores Mas tá faltando leite morno É a parte mais importante Cadê o Blake? Ele tá dormindo, eu acho Não, não tá nada É sério Quando o Blake finalmente voltou Ele já tava super atrasado Aquela é a caminhonete do Blake chegando A gente tem que trabalhar, vamo lá Tá, deixa eu ver como é que tá indo É uma bosta inflável Vai funcionar muito bem Por isso acho melhor colocar esse negócio no meio agora E começar a encher Só faltam 4 horas e meia E a coisa tá feia pro Blake Eu acho que ele tem uns 10% de chance De pegar aquela Lamborghini E mesmo se pegar Não tem nenhuma chance dele parar aquele trem depois A gente tem que preencher esse lado Pra ficar mais alto aqui E deixar mais seguro Então com só algumas horas O Blake fez tudo o que pôde Pra preencher o resto do cenário Com caixas de papelão e plástico bolha O tempo tá quase acabando Chandler, falta quanto tempo? Uma hora O Blake tá ferrado Ainda tem um pouco de plástico bolha Acho que eu vou subir nesse negócio E embalar o meu carro o máximo que eu puder E vai dar bom Certeza que isso vai ajudar O Blake gastou o pouco tempo que tinha no guindaste Que mano Pra que? Falhando em embalar o carro com plástico bolha Isso não vai funcionar Sabe que horas são? Não Hora de soltar o carro Vamos soltar essa belezinha O plástico bolha solto dá um ar majestoso Blake, acha que a sua Lamborghini vai sobreviver? Eu tenho certeza, Jimmy Ele tem mais certeza do que eu Eu tenho certeza dessa vez Eu comprei todos os colchões infláveis do Walmart Se isso não segurar, eu não sei o que vai Eu fiz tudo o que pude Ah, valeu senhor, Jimmy Ah, vá, 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 vá Assim, mesmo se você perder o carro Você comeu um bom chocolate Tá disponível no Walmart Não esqueça de provar as novas barras Tô curioso pra saber o que você achou Mas enfim Você tem três castelos infláveis 150 colchões Quantos travesseiros? 150 150 travesseiros E duas mil caixas de papelão Será que isso vai segurar Lamborghini? Sim Sim São dois sims Ok Quanto pesa uma Huracan? Lamborghini Huracan Peso É 1542 quilos Ele tá bem confiante 24 horas de trabalho Pra esse momento Agora eu quero ver 3 2 1 Ah, meu Deus Ai Segurou Agora vamos lá Deve ter feito um estrago Esteja bem Esteja bem Esteja bem Beleza Tira o container de navio da frente Não é possível que isso segurou o carro Tira essas caixas da frente Uou Que foi? Agora vamos descobrir se tá muito danificado As luzes estão funcionando Uh, as luzes estão funcionando Caramba Hum, eu vi ali um negócio, hein Mas o castelo inflável salvou o carro inteiro Hora da verdade Você pode ser a primeira pessoa na história A aparar uma Lamborghini Se ele conseguir ligar Tá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Tá funcionando É Eu falei que ia funcionar Ela tá viva Tudo parece no lugar É certo Mas ó, ó, ó Aqui ó Teve um probleminha aqui no Mas aí você vai usar o dinheiro lá, né F para-choque Aqui, a fase 3 Tem carros em chamas Para o próximo desafio do Blake Vamos trazer Ah, é aquele de... Ah, mano, é de novo aquele lá Fazer o maior pesadelo dele A gente recriou o desafio dos carros em chamas Que custou... Foi nessa aí que ele perdeu Puta que pariu Tô tudo pro Blake na última vez Uau É golpe baixo, Jimmy Mas, como ele já passou por isso A gente vai aumentar a dificuldade E soltar o dobro de carros da última vez Dez Te vejo amanhã Eu tenho que me provar Dia da redenção O Blake passou o resto da noite Desmontando a defesa da fase 2 E depois de uma boa noite de sono Ele tava pronto pra começar a defesa da fase 3 São 8 da manhã Acabei de acordar E hoje nós temos muito trabalho pela frente Bora começar Esse é o plano da fase 3 Eu vou... Caralho, mas ele perdeu já 10 horas De 23 foi pra 11 Ooooooo Tem de acordar E hoje nós temos muito trabalho pela frente Bora começar Esse é o plano da fase 3 Eu vou cortar a parte de baixo De um container de navio E vou colocar em cima do carro Ah, mano Desculpa, mano Desculpa, mano Nesse... Nesse... Não, ele dormiu pra caramba aí nessa, mano Mas, cara É... Energético, fi É de burro, monster Depois eu vou pegar mais dois containers E eu vou arrumar eles em cima do carro Com as arestas apontando pra cima E o mais importante Nada inflamável dessa vez Acha que isso vai... Nada de... Mano, a última vez Pra quem não viu o vídeo Essa anta Colocou pedaço de madeira Ah E os carros de fogo descendo Sim, senhor Achei que você fosse falar que não O Blake pediu pra equipe dele Remover todos os pedaços de madeira Que estavam no container Porque foi isso que acabou com ele No último desafio Depois ele precisou cortar A parte de baixo do container Pra poder cobrir a Lamborghini Fazer o assoalho Esse container poderia causar muito dano Amassar legal? É É sério? É sério Ele pesa toneladas E com isso feito O Blake só precisava colocar o container Com cuidado Em cima da Lamborghini Sem danificar ela Um arranhão pode custar milhares de dólares Tá de boa Assim mesmo Tá muito perto de arranhar o carro Toma cuidado Tá quase no chão Isso Eu consigo acreditar Agora a gente vai trazer esses containers pra cá E formar um V E se um carro ficar preso ali Isso não vai acontecer, cara É por isso que eu tô colocando O negócio pontudo lá em cima Você acha que isso vai mesmo Desviar o carro? Segura, Fia Certeza absoluta Faltam 20 minutos pra gente ver Se essa Lamborghini Vai se destruir Você tá brincando É essa a defesa dele Mano, eu achei que teria Esses três containers Mais alguma coisa E não só os três Vida junto com os 500 mil dele E como sempre O Blake usou todo o tempo possível 3, 2, 1 Eu não sei bem pra que serve essa terra Acabou o tempo Não Vamos ver se diferente da última vez Você sobrevive à fase 3 Redenção Blake Você perdeu 500 mil dólares Nesse mesmo desafio Como você se sente? Eu tô bem confiante Acho que a galera quer saber de uma coisa Você colocou madeira lá dentro Como na última Por favor que não Não, eu tô zoando Não tem nenhuma madeira lá Foi um dos maiores erros Que já cometi na minha vida Agora é hora da verdade Pode entrar 3 containers de navio Um monte de terra Concreto Um negócio pontudo Meio esquisito Ele foi esperto em botar essa terra, hein Ele foi esperto, hein Contra 10 carros e chamas Você tá pronto? Vambora, irmão Pode colocar fogo Será que o Blake vai ficar mais perto De levar uma Lamborghini Com 100 mil dólares dentro? Ou ele vai ser eliminado E ir pra casa de mãos vazias? A gente tá prestes a descobrir 3, 2, 1 Pode soltar Ai meu Deus Puta A primeiro carro já ficou presa Onde ele falou que não ia ficar Primeiro E era exatamente isso Que você não queria que acontecesse Ai não Ainda tá confiante? Nada confiante É, isso tá me dando flashbacks Só em você, é? Beleza Tá pronto pro próximo? Vamos nessa Vamos nessa Pode soltar Ai meu Deus Parece que o teto tá cedendo Nossa, o teto tá cedendo mesmo Garantir Caso o Blake perca esse desafio Como da última vez Eu vou aproveitar o momento E te contar sobre esse incrível smartphone O que vocês estão vendo É o novo Samsung Galaxy S24 Ultra Esse smartphone Essa câmera dele é incrível A gente tá a 60 metros do chão E tá escuro E olha pra isso Super nítido Vocês já podem soltar Ai, essa doeu, hein? Ele também tem vários recursos novos Com o Galaxy AI Como assistente de fotos Lembra do último desafio Quando o para-choque da Lamborghini ficou rachado? Você pode circular assim E você só precisa apertar o botão da borracha E desse jeito O para-choque Não é muito marqueteiro, né? Tá novo Tem um carro novo Na foto ele tá novo Ele fez... Esse vagabundo fez o curso do Renato Garcia Quando quiser Esse smartphone também tem a circule Para pesquisar do Google O que deixa muito mais fácil encontrar informações Teria ajudado muito o Blake no último vídeo Saber que os blocos de madeira São inflamáveis Ele só precisaria segurar o botão Home Realçar os blocos de... O que é isso, filho? Eu fiquei muito impressionado com esse smartphone E eu acho que você também vai ficar Então acesse samsung.com Clique no link da descrição Vá, 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 vá A gente derrubou carros e mais carros E a cada carro Dava pra ver que o Blake ficava mais nervoso Mas também deu pra ver que cada impacto... Nossa, tá amassando Olha aqui, velho Tá amassando aqui, mano Caralho, velho A Lamborghini vai virar um Mini Cooper E o Ratio Tava começando a danificar o próprio container O container de baixo tá cedendo A essa altura, o container que protegia a Lamborghini Tava sendo esmagado pelo peso E pelo calor dos carros Pensei nisso todos os dias Desde que perdi o desafio E agora é hora do último carro Isso! Cai! Cai! Cara, deve ter um calor infernal lá dentro O carro deve estar derretendo agora A gente pegou e extintou Não sei como ele consegue correr tanto Cuidado, Blake Eu tô indo Como ficou? Ela tá bem Ela tá bem Isso! Gostou dessa? Se mais um ca... Não é possível, cara Se o carro fosse derrubado Esse container iria colapsar Você parou 10 mil balas Mano, pelo amor de Deus Já tira daí Fácil Você pegou um carro em queda livre E você desviou 10 carros em chamas Agora é hora da fase 4 Pode trazer o trem O tempo oficialmente começou Eu tenho que ir Boa sorte na fase 4 Eu vou precisar Se ele dormir, eu vou bater nele Pra onde ele tá correndo? O Blake sabia que o trem Seria o ataque mais mortal até agora Então ele não perdeu tempo pra começar O melhor jeito de impedir o trem É descarrilhando ele É isso que quero fazer aqui Esses blocos de madeira Vão ficar bem aqui E tudo isso vai pra debaixo do trem O trem vai acertar eles em cheio E se eu fizer isso mais umas 100 vezes Eu acho que o trem não vai passar disso tudo Os blocos de madeira me fizeram perder no último vídeo Dessa vez, eles vão me salvar Só tem que sair 2 centímetros dos trilhos e eu ganho É, 2 centímetros é muita coisa Pode crer E quando eu tiver tudo isso feito Mas peraí, esse trem vai vir embalado Ou ele vai pegar velocidade daí onde ele tá? Eu vou colocar concreto em cima Tomara que funcione, cara Eu quero muito que funcione O Blake trabalhou com a equipe dele a noite inteira E quando eu apareci na manhã seguinte Dava pra ver que esse desafio tava acabando com ele Fala aí, Jimmy O que que houve com a sua voz? Eu tô morto, cara Como sabem, ele perdeu 250 mil dólares nesse vídeo Perdeu meio milhão de dólares nesse vídeo E eu acho que o Blake já tá de saco cheio de perder Caralho, ele vai perder um milhão de dólares Tem um exército trabalhando com ele Agora tão... Ele vai vir embalado? Aí, fodeu Estão empilhando os carros que derrubamos na fase 3 nos trilhos do trem Mas o tempo ainda tava passando E pra impedir esse trem e levar o Lamborghini pra casa O Blake começou a colocar vários outros objetos nos trilhos Como contêineres de navio, colchões pra amortecer o impacto O Blake trabalhou tanto que agora eu vou ajudar ele E tanques de água O Blake parece... Cara, mas eu acho que ele foi muito esperto, tá, Chate? Porque, tipo assim Se fosse uma pessoa normal, podemos dizer assim Ela ia defender perto da Lamborghini E o que é totalmente errado Porque aí o trem já vai vir embalado, vai arrastar tudo Se ele já faz a defesa muito mais antes Já tem problema maior, sabe, pro trem chegar até lá Você sabe o que tá fazendo Pena que só faltam mais 11 minutos A essa altura o Blake fez tudo o que pôde pra terminar os trabalhos Mas aí também ele foi meio burro, né? Era só ele desmontar os trilhos Só ele tirar um trilho ali do lugar já era Não pode fazer isso, não? Antes do tempo acabar E tinha começado a ficar impressionante de verdade É isso aí Três Última corrida Dois Um Última linha de defesa Acabou o tempo, parou, desliga, desliga O tempo oficialmente acabou Ai, meu Deus Os contêineres de navio da fase 1 Não, é uma péssima ideia Não, é uma péssima ideia Fala a verdade, Blake Você acha que a Lamborghini vai sobreviver? Olha, eu espero que sim, Jamie E é claro, tivemos que colocar o logo Fizzables no trem É o melhor chocolate do planeta Duas propagandas no mesmo vídeo, Renato Garcia Mas agora é a hora do momento mais importante da vida do Blake Vamos ver se ele leva a Lamborghini Blake, últimas palavras? Pode mandar ver Mandem o trem Aí vem ele Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Tá indo Ele vai acelerar até chegar a 56 km por hora logo antes do impacto Cara, tá muito rápido Vai descarrilhar Vai descarrilhar Lá vem ele Vamos ver se tudo valeu a pena Eita, perro Descarrilhou Calma, 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 calma Calma aí Ele descarrilhou Eu acho que... Descarrilhou Ai, meu Deus Blake, nunca vi alguém tão feliz assim Cara, você conseguiu Ai, meu Deus Eu consegui Ele foi esperto, ele foi esperto Ele é rápido, né? Meu Deus Essa é a sua nova Lamborghini, Blake Ele não só levou a Lamborghini Mas também levou todo esse dinheiro Isso Parabéns Eu consegui Sabe qual é o melhor jeito de terminar esse vídeo, Blake? Indo até o Walmart comprando fistballs agora mesmo É o chocolate mais gostoso do planeta Na terceira vez... Oh, mas e o maquinista? Cadê o maquinista? Mataram o maquinista lá, mano Não mataram, não? Deu certo Até a próxima Jefferson Ferreira fez o pix de 3 reais Pergunta a quanto eu não gostou pra fazer esse vídeo Estará pra puta investimento pra tudo isso Estava sem maquinista? Bom, assim espero que estava sem maquinista, né? Porque senão, pô, ele perdeu Se não tiver maquinista lá E o cara perdeu Mataram o cara Oxe, mano Corra, tiro Corra, tiro Corra, tiro Corra, tiro